Boa noite, boa noite. Como lidar com pais narcisistas? O que significa ser narcisista? Como identificar se o seu pai ou sua mãe é narcisista? É uma live com a psicanalista clínica, hoje a Virginia Coser. Vamos recebê-las? Vamos... Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, vou ver se a nossa convidada chegou, sim, entrou. Só preciso ver agora o pedido para entrar na live. Oi, Virginia, tudo bom? Oi, Manuela, Camila, sejam bem-vindas. Luiz, igrejas, tudo bom? Vamos lá. Virgínia, caso não tenha o botão para entrar, acho que precisa que saia e entra de novo para poder fazer o pedido. Então, a Virginia Coser, psicanalista clínica, vai dar esclarecimento sobre o que é o narcisista, na visão da psicanalisa, né? E quais são os critérios, quais são, de repente, os comportamentos mais típicos de pessoas narcisistas. Para receber agora a nossa querida convidada. Vamos... Oi, olá. Ah, perfeita. Boa noite. Boa noite, Virginia. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito esse convite, fazer essa honra de poder dar um pouco de luz para a gente, porque é um assunto muito, eu acho que talvez complexo, delicado, e o narcisismo nos relacionamentos costuma trazer muitas dores, muito sofrimento, né? Quando é, a gente está falando de um narcisismo mais extremo, né? Em excesso ou de uma patologia de um transtorno de personalidade. Então, muitas pessoas podem, de repente, se perguntar, né? Por que está tão difícil essa relação com o fulano, o fulano? E, na verdade, às vezes, você tem uma pessoa que tem esse tipo de perfil e você não identificou. Então, acho que vai ser muito importante saber o que é o narcisismo nessa visão da psicanalise, quais são os comportamentos mais típicos de pessoas narcisistas, né? Principalmente, hoje, a gente vai falar de pai e mãe, né? A gente vai focar nesse aspecto da família. E como lidar, né? Quais são algumas maneiras de lidar com pais narcisistas. Então, seja muito bem-vindo, bem-vinda a todos também. Obrigada pela participação. E vou pedir, antes que a Virgínia já comece a se apresentar e a falar, para clicar no aviãozinho que está embaixo da sua tela direita, para mandar essa live para os seus contatos, para os seus amigos, porque eu acho que você pode ajudar muitas pessoas, às vezes, sem saber. Então, aproveita, manda lá e quem quiser entrar, entra, não se preocupem em perturbar. Acho que, às vezes, a gente pode ajudar muito mais do que a gente pensa. Obrigada, Virgínia. Vamos lá. Eu sou psicanalista, autora do curso como superarmesnarcisistas.com, para quem quiser conhecer o meu curso. Também faço atendimentos. Estou com minha agenda aberta no momento. É só entrar em contato pelo meu e-mail, que é virginia.coser.psicanalista.gmail.com. E tem as minhas redes sociais. Tem o canal no YouTube, Virginia Coser. O Facebook, Virginia Coser. E o Instagram também, Virginia Coser. Perfeito. Eu entrei no curso sobre mais narcisistas. Eu achei sensacional. E já assisti vários vídeos seus. Por isso que resolvi fazer esse convite para você, porque eu achei realmente sensacional. E muito importante poder identificar. Só para deixar claro também, a gente pode ter um padrasto ou uma madrasta narcisista. Eu acho que foi o meu caso. E eu demorei muito tempo para entender, para identificar. Eu achava que a pessoa era histérica, né? Porque tinha crises de raiva e tal. E mudava de humor. Eu achava que era histérica depois do bipolar. Mas depois de entender melhor o narcisismo, eu entendi que realmente era narcisismo. Então, às vezes, a gente pode até confundir com outras patologias. E por isso que eu queria te ouvir e saber um pouquinho o que você pode nos dizer. Então, o que significa ser narcisista? Muito importante essa observação, Marie, de não ser outras patologias. Por quê? Uma pessoa que tenha, por exemplo, a outra... ...emocional, ela tem empatia. Talvez em um momento de surto não vá se arrepender de algo, mas depois ela se arrepende, ela vai buscar ajuda. Tem um remédio para tomar que regula esse humor ou que ameniza? Com o narcisista, não. Então, primeiro a gente tem que separar o narcisismo natural, que é o narcisismo que inicia lá na infância, em torno dos três anos, e acompanha até a fase onde a criança pode ter mais autonomia. Por quê? A criança não tem entendimento de que ela precisa de trocar a fralda, de se alimentar na hora que está com fome. Ela não tem essa consciência. Então, o mecanismo de defesa do ego e até de instinto de sobrevivência é achar que o mundo gê em torno dela, tanto que a criança, muitas vezes, vai ser inconveniente porque ela não tem suas habilidades ainda treinadas, habilidades sociais e de comunicação. Então, ela vai agir, muitas vezes, de forma egoísta, né? É como se o mundo girasse em torno dela para que ela tenha essas necessidades atendidas. Isso é o narcisismo natural. Normalmente, volta esse narcisismo natural com força na adolescência, né? Que é uma época desafiadora, onde esse adolescente vai novamente fazer a defesa lá do seu ego em virtude de bullying, desafios da adolescência, essa coisa de você não saber ao certo quem é você. Então, tende a voltar esse narcisismo e ele tende a diminuir a partir dos 24 anos. Quando a sua formação cognitiva termina essa maturação, o seu cérebro só termina de formar mesmo em torno dos 24 anos. Nessa fase, é uma fase crucial. Ou esse narcisismo vai diminuir para que você possa defender o seu ego, para que você possa ter autoestima, amor próprio. E esse narcisismo natural tende a te acompanhar a vida inteira. Porém, para quem tem o transtorno de personalidade, essa fase se transforma em uma patologia, em um transtorno que não é doença. É algo relacionado ao caráter mesmo. Então, nessa fase dos 24 anos até os 25, é uma fase crucial, onde essa pessoa que tem o narcisismo natural se transforma numa patologia, se transforma num transtorno. E aí, a empatia que muitas vezes, ou a falta de empatia que muitas vezes fez parte da vida desse indivíduo, passa a ser um quadro permanente de sem empatia. Então, a pessoa narcisista, ela é desprovida de empatia. Ela não tem empatia assim como psicopata. Tanto que eles estão, segundo a psiquiatria, segundo o Manual Estatístico de Transtornos Mentais, a psiquiatria, em sua última edição, que é a 5, coloca os psicopatas e narcisistas na mesma ala que são dos Cluster B. São histriônicos, borderlines, psicopatas e narcisistas. Por não terem empatia, logo, eles não têm culpa ou remorso de estar prejudicando o outro. O narcisista, ele prejudica o outro para se sentir superior. É uma disputa imaginária, está só na cabeça dele, e muitas vezes a vítima é o filho. Então, ele vai disputar com o filho. E por disputar com o filho, vai cometer atos cruéis e perversos. Também o narcisista tem um senso de grandiosidade acima da pessoa com, vamos dizer assim, o narcisismo natural acentuado. Uma pessoa, por exemplo, que tem um narcisismo natural mais acentuado porque na infância sofreram... Essa pessoa pode ter um narcisismo natural mais acentuado, mas ela vai ter empatia. Já a pessoa com transtorno, ela, além de não ter empatia, esse senso de grandiosidade, ele vai ser muito grande. Vai ser muito destacado. As pessoas vão perceber, se não for um narcisista oculto, onde ele camufla esse transtorno, se não for, se essa mãe ou pai não for, narcisista oculto, as pessoas percebem, nossa, fulano de tal se acha demais, parece que quer sempre ser melhor do que os outros. Então, é uma disputa onde ele tem que ser sempre o melhor e ele é totalmente ou ela desprovidos de empatia. Eles não têm empatia e também não possuem a capacidade de amar. Quem tem o narcisismo natural, que todos nós temos, ou deveríamos ter, em grau saudável, não desregulado também, temos empatia. O narcisista não tem. Não tem empatia e também não sabe amar a pessoa. Que grandiosidade. Então, eu acho que é muita informação importante, interessante. Só gostaria, então, de tentar resumir o que eu entendi. Existe, porque eu acho que todo mundo entende narcisismo, como exatamente o que você falou, aquele narcisismo natural, o narcisismo saudável, que até dá autoestima, que traz uma boa autoimagem, enfim, o narcisismo necessário até para uma boa construção de um ser humano, que tenha amor próprio e tal, que saiba se defender e se respeitar, etc, etc. Mas que tem indivíduos que desenvolveram esse narcisismo, de repente, em excesso, e em determinada idade, você falou depois dos 24, 25 anos, quando o cérebro termina de se construir, moldar, bem que o nosso cérebro está em constante evolução, claro, mas é que a gente vê que isso pode se fixar como uma patologia quando está em excesso, e aí vai ter algumas características, como a falta de empatia, claramente, que estão presentes nessa patologia, e pela falta de empatia, justamente, o que faz com que gera sofrimento, essas pessoas podem prejudicar o outro sem nenhum remorso, sem culpa, sem se arrepender, sem pensar que estão errados na forma de agir, sem perceber, às vezes até percebem que fazem o mal, e alguns, eu acho que é talvez importante também, o que eu entendi, que tem, você falou de narcisismo oculto, e não oculto, e alguém até perguntou, como é que eu posso saber se a pessoa é narcisista oculto, eu acho que seria interessante aprofundar um pouquinho isso, mas então entender que tem diferentes tipos, vamos dizer, tem diferentes tipos, eu conheci, por exemplo, narcisismo perversa, que tem realmente intenção consciente de prejudicar, muitas vezes para surdo, julgar o outro, tem prazer no sofrimento do outro, você confirma isso? Quem tem prazer pelo outro é o sádico, o sádico é o psicopata, se essa pessoa com um transtorno de personalidade narcisista, se ela é psicopata, também é outra história, então, no narcisismo, uso como referência o doutor Otto Kemberg, ele é um psiquiatra, psicanalista austríaco, ele tem 93 anos, ele e outros grandes estudiosos, são os maiores estudiosos que existem se tratando de transtornos de personalidade, e aí eu não estou falando só do narcisismo, esses quatro que compõem a ala B, eles têm nos Estados Unidos, existem vários centros de pesquisa para, de pesquisas para os transtornos de personalidade, então, tem vários estudos, ele, ele, o doutor Otto e outros médicos que compõem essa mesa, cientistas mesmo, eles estudam para valer, ele estuda os transtornos de personalidade narcisista há quase 40 anos, então, ele dedicou a vida dele toda a isso, tem várias premiações, ele, segundo o que ele diz a respeito do transtorno de personalidade narcisista, é que eles não só não têm empatia, como não possuem a capacidade de amar, mas também o narcisista e o psicopata, e a fala do doutor Otto é que todo podem ser psicopatas também, desculpa, porque trago, podem ser narcisistas A fala dele é que 90% dos psicopatas são narcisistas, então, se você conhece um psicopata, possivelmente narcisista, ao pé, há uma linha muito tênue entre a psicopatia e o narcisismo, há uma linha muito tênue, as diferenças são bem poucas, uma delas seria o sadismo, porque o psicopata, ele tem prazer, o ganho primário do narcisista é disputar com a vítima e ganhar, se há algum sofrimento na vítima, é um ganho secundário, e o psicopata, o ganho primário dele é o sofrimento do outro, usar o outro em benefício próprio, e o ganho secundário, se for uma disputa, tudo bem, pra ele tanto faz, porque ambos não possuem empatia, mas entende que os ganhos primários e secundários são diferentes. entendi, nossa, que interessante, eu vou só pedir pra nossa audiência, quem está aqui, eu estou vendo várias perguntas, e eu gostaria sim de poder responder essas perguntas com a Virginia, então vou pedir que quem colocou pergunta nos comentários, pra gente não perder, porque até a gente avançar no conteúdo primeiro, pra depois responder as perguntas, coloque na caixinha de perguntas aqui onde tem um ponto de interrogação, alguém já colocou, né, que teve uma ruptura com o marido em função da sogra, e provavelmente pode ter a ver, então eu quero sim poder responder essas perguntas, tá bom? Simone, eu vi que você botou uma, se você está aqui ainda, que você botou, o narcisismo patológico é adquirido, de onde surge essa falha de caráter, tudo isso eu acho bem importante explicar. Então você falou de narcisismo oculto e não oculto, é isso? O que que é a diferença? O narcisismo oculto, ambos são patologia, não tem uma diferença de, se você pegar o DSM e pegar lá os nove critérios, são os mesmos critérios, são nove critérios, né, e lá não tem o narcisismo oculto e não oculto, então o que se percebe, né, estudiosos, pessoas que estudam já o transtorno há algum tempo, eles notaram que existe o narcisista que esconde melhor o seu transtorno, né, ele, a máscara travou para mim, agora não sei se travou para todo mundo também. Voltou. Sim, acho que sim, desculpa. Então, ele tende a conseguir manipular as pessoas e consegue disfarçar melhor o narcisismo, por exemplo, um narcisista patológico que não é oculto, né, que a gente chama de aberto, a gente apelidou de aberto, uma mãe que não é narcisista, ela não vai dizer para todo mundo que ela é uma excelente mãe, ela não vai dizer eu sou a melhor mãe do mundo, ela não vai dizer meus filhos têm a mãe que todo mundo pediu a Deus, ela não vai dizer isso, mas ela vai fazer nas entrelinhas, ela vai, por exemplo, comprar as melhores marcas de roupas para os filhos, vai colocar na melhor escola, ou vai tratar esses filhos bem na frente dos outros, dar banho, pentear o cabelo, cuidar, de repente, da higiene bucal e as pessoas em volta vão deduzir que é uma excelente mãe, quando na verdade não é, é só uma fachada, então a diferença entre o narcisista oculto e o aberto é que o oculto ele disfarça melhor, a mãe narcisista aberta, ela pode até mais frequentemente bater nos filhos e até pode até deixar marcas. provas, ela é mais astuta na manipulação, porque ela consegue esconder mais ainda do que o narcisista aberto as suas maldades, e manipula também de forma mais incisiva, mais cirúrgica, eu diria. Uau, então isso significa, isso dá uma resposta para a pergunta de muita gente, para a pessoa disfarçar, significa que ela tem consciência disso, ela tem consciência que o que ela está fazendo, vamos dizer, entre aspas, está errado, faz mal, faz sofrer, senão não precisaria disfarçar, ou senão é muita coisa que... Mas será que tem consciência? Tem porque a patologia, o narcisismo natural, ele é estudado pela psicanálise, então são teorias, já o transtorno de personalidade narcisista é catalogado pela psiquiatria, a gente está falando de ciência, de ciência, e não existe ciência sem evidência, então existe evidência de que eles não têm nenhuma empatia, não amam, e tem consciência do que fazem, sim, tanto que não é a mesma coisa do esquizofrênico que toma um remédio, tem um surto e rasga dinheiro, você nunca vai ver um narcisista rasgando dinheiro, eles não são loucos, eles são perversos, então eles têm total consciência do que fazem e fazem com consciência, eles possuem empatia cognitiva, que é aquela que se você está num trem, pisa no pé de alguém, você sabe que a pessoa vai sentir dor, agora se colocar no lugar do outro, eles não possuem essa capacidade mesmo, assim como os psicopatas, e repito, por isso estão na mesma ala, da psiquiatria, que é a ala B. Eu acho que é muito importante fazer essa distinção, eles têm empatia cognitiva, sim, ou seja, eles entendem, sabem muito bem, são capazes de entender seu ponto de vista, de entender que você está triste, que você está sofrendo, tudo isso eles entendem perfeitamente, mas não vão sentir como isso, vão ter a empatia emocional, que é de sentir a sua dor, de ter compaixão pela sua dor, não tem, ainda mais se são responsáveis por essa dor, como os psicopatas, porque tem um desejo, e tem uma motivação, o narcisista, ele não faz mal por fazer, como psicopata, pelo prazer sádico, não, na cabeça dele, ele não pode ser o pior, ele não pode ser humilhado, ele não pode ser rejeitado, ele precisa ganhar todo o custo, e esse ganhar todo o custo vale tudo para ele, vale trapacear, vale mentir, vale manipular, enganar, eles mentem com muita facilidade, eles têm, eles são mitôminos, eles têm a compulsão por mentir, a vida deles é baseada numa mentira, e aí o doutor Otto Kemberg, ele, em um dos seus livros, ele nomeia o narcisista maligno, que você comentou, a psiquiatria não tem essa divisão, não existe nenhuma divisão na psiquiatria, é transtorno de personalidade narcisista, ponto. O doutor Otto Kemberg, em um dos seus livros, ele fala a respeito do narcisista maligno, e ele é bem parecido com o psicopata, porém ele tem algum grau de superego, na psicanálise, o superego é aquela voz que diz, olha, seja melhor nisso, faça isso de uma maneira melhor, não faça isso, é errado, o narcisista maligno, ele está muito ligado ao narcisista que se preocupa tanto com o ego dele, se preocupa tanto com o destaque, com ser famoso, com grandiosidade, que normalmente acomete políticos que são narcisistas, e esse tipo de narcisismo maligno, ele sim pode ter micro, o doutor Otto chama de microcrises, de alucinações, onde ele vai ver e ouvir coisas, inventadas por ele mesmo, mas não duram muito tempo, duram alguns minutos, ele cria uma mentira, ele acredita, e aí você vai ver um narcisista político dando tchau para todo mundo, e depois você vai ver, não tem ninguém, na cabeça dele tem várias pessoas ali aplaudindo ele, dizendo, sei lá, cumprimentando ele na cabeça dele, e ele vai dar tchau com a outra mão, vendo o que ninguém está vendo, tem até um vídeo de um político que fez isso, e todo mundo olha procurando, não tem ninguém, são microcrises que duram alguns minutos, e aí ele acredita nessa mentira, mas logo depois a crise passa, ele se dá conta de que ele viu coisas, mas ele não assume isso, nem para ele, nem para ninguém, então ele vai sustentar essa mentira, e se tiver que chegar em um outro lugar, e dizer, não, eu acabei de vir em um encontro, tinham 300 pessoas lá, e me deram tchau com a mão, ele vai manter essa mentira, mesmo tendo consciência de que não é, porém isso é só o narcisista maligno, e o narcisista maligno é muito raro, não é fácil de se encontrar, acomete mais pessoas famosas e políticos, está mais ligado com a vaidade do sucesso, da fama, e não o do dia a dia, o narcisista do dia a dia não, mas a psiquiatria não bate martelo que exista esse narcisista maligno, nem a psicanálise, mas o doutor Otto, segundo os estudos dele, existe, e o psicopata, ele não tem superego nenhum, o narcisista tem o superego que fala, ó, você está errado, ele faz mesmo assim, ele escolhe, o psicopata nem isso tem, nem o superego não tem, o superego dele é todo destroçado, vamos dizer. É, então são bem diferentes, apesar de ter na prática, talvez uma linha terno, né, mas no fundo, no fundo, em termos de estrutura, né, cerebral e também de personalidade, são coisas diferentes. Cerebral eu não diria, mas a parte inconsciente, sim. O doutor Kurt Mendonça, que é um médico neurologista, médico cirurgião neurologista, ele tem o livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos, ele tem uma tese que ele comenta no livro dele que os psicopatas narcisistas, borderlines, histriônicos, deveriam ser todos, num único espectro, chamado narcisistas malignos. Ele não acredita que há diferença, o que é diferente é o nível da maldade e algumas características pontuais, como o borderline, que o medo da rejeição faz ele cometer o abandono com atos bem perversos. Então, e não só ele, né, existem outros estudiosos também que acreditam que deveria ser revisado isso pela psiquiatria, porque se estão na mesma ala B, se todos não possuem empatia, acho que seria realmente, eu concordo com a fala dele, de ser um espectro só e com níveis de maldade, né, onde o psicopata seria ali o pior. Perfeito. Eu acho que tem um livro da Kátia Mechler, que a gente pode, talvez, indicar, que fala sobre esses diferentes tipos de personalidade, né, que se chama Psicopata do Cotidiano. Aí fala sobre o histriônico, fala sobre o narcisista, dá um resumo bem leve, bem claro, eu acho que isso permite, talvez, para as pessoas ter uma ideia, assim, de forma simples, né, de identificar, como identificar pessoas, porque, como a gente falou, às vezes é difícil, né, não tá, não tem um limite, assim, claro, com os critérios, até porque todas essas pessoas são pessoas que manipulam muito e a manipulação gera confusão na mente da pessoa. Então, você não consegue ter um recuo, até para entender o que está acontecendo, para conseguir observar, a pessoa fez isso, aquilo, né, é tudo confuso, é só quando a gente consegue realmente se distanciar, talvez, dessas pessoas e falar com um trapeto ou pessoas que sabem um pouco mais explicar, que a gente consegue elaborar e ter um pouco de clareza sobre o perfil da pessoa. Mas, é, eu estudei bastante esse assunto e, mesmo assim, eu demorei para ter certeza de que fulano, fulano, na minha opinião, era, né, e ainda é difícil, não posso garantir, mas o importante é você identificar, pelo menos, para você o perfil para saber que tudo que você passou, de repente, de manipulações, de inversão de situação, né, onde você foi vítima e o outro, na verdade, se inverteu, culpando você e se fazendo de vítima, que isso deixa a pessoa louca e acaba com a autoestima, acaba com a saúde mental, tem o tal gaslight, né, que eles fazem, que é aquela manipulação para dizer que, não, que você está inventando, não sei, né, que vem da história que, de um filme ou de uma peça de teatro que a mulher apagava a luz e aí o marido acendia e ela dizia, mas eu apaguei, ele falou, não, você não apagou, aí para deixar a mulher louca, né, vem esse termo. Então, assim, tem uma, é uma tal confusão que a gente precisa, em algum momento, se distanciar das situações e poder falar com alguém para poder ter um pouco mais de clareza e estudar, claro, você falou de nove critérios, né, para identificar o narcisismo, eu queria saber quais são, se você consegue numerar esses nove critérios e também, só fazer uma parêntese para um comentário que eu vi aqui que eu achei interessante também, avós narcisistas roubaram o meu filho de mim há um ano, eles são capazes de tudo, né, a gente está falando de pais narcisistas, eu acho que é interessante também pensar que esses, né, pais podem ser avós que fazem sofrer também, eu acho que nesse caso, você quer que eu fale sobre os avós ou os nove critérios? Vamos falar dos nove critérios, então, de cabeça agora eu não vou lembrar todos, mas eu tenho um vídeo no canal onde eu explico os nove, um por um, vou falar aqueles que eu lembro agora, inveja, né, todo narcisista ou quase todos, eu desconheço um caso de um narcisista que não seja invejoso, mesmo que eles não falem, eles demonstram, né, principalmente quando tem ali um, eles estão na corrida com um inimigo ali, se tem um inimigo, possivelmente tem inveja, então eles sentem inveja dos outros, mas, dizem que o outro que está invejando ele, né, ou ela, né, ah, fulano tem inveja de mim, e tal, quando na verdade, o próprio narcisista que tem inveja, normalmente a inveja é um grande combustível da maldade do narcisista, porque nessa disputa tem inveja, normalmente tem inveja e às vezes, se não muitas vezes é para com os filhos, né, tem inveja dos próprios filhos, como pode, eu já refleti bastante a respeito disso, de por que que a mãe narcisista tem inveja da própria filha, porque é tão fora do que é o padrão normal, né, uma própria mãe invejar o filho, e eu acredito que passe pela cabeça dessas mães, como pode eu, uma pessoa tão ruim, porque eles têm consciência que são ruins, eles se sentem um lixo no fundo, como pode eu tão ruim, como pode eu tão lixo, conseguir parir, né, colocar no mundo um ser tão extraordinário se eu sou um lixo, como assim eu consegui fazer algo tão bom e tão extraordinário, porque no fundo é isso, que elas olham para os filhos, né, e veem e sabem que os filhos são extraordinários, por isso invejam tanto, eu acredito que seja por isso. A falta de empatia, esse senso de grandiosidade, eles gostam também de estar, estarem juntos de pessoas que têm algum destaque, né, pessoas do mais alto calibre, seja uma pessoa influente socialmente, seja uma pessoa, um político, seja uma pessoa que é famosa, eles gostam de estar associados a pessoas em destaque, seja pelo sucesso, seja pelo dinheiro, então, se a mãe narcisista, ela é classe, classe C, D, E, ela vai querer se aproximar de pessoas de classe A, pessoas com poder aquisitivo superior, se é na igreja, ela vai ficar puxando o saco do pastor, do padre, sempre, elas estão, ou eles estão sempre se associando a pessoas que estejam acima deles para tirar alguma vantagem disso, ah, eu sou amiga do prefeito, ah, o vereador tal é meu amigo, então, sempre querendo tirar casquinha com o sucesso ou a, o poder que o outro tem sobre as pessoas de modo geral, sempre querendo se aproveitar, ah, senso de, de, as pessoas me devem respeito porque eu sou uma pessoa especial, eles tem, eles acreditam, acreditam fielmente de que eles são especial, diferenciado, então, se é aquela mãe, narcisista, que faz um pedido errado num restaurante, como assim? Logo pra mim, ah, essas coisas só acontecem comigo, até elas dizem isso aí, vão fazer um barraco, como assim? Vai encomendar uma roupa pela internet, vai chegar em casa errado, ah, essa pessoa não me conhece, agora eles vão ver o que eu sou capaz de fazer, mexeram com a pessoa errada, porque como assim um pedido errado logo pra mim? então elas vão... E aí faz, trata com superioridade, com arrogança, né? Como isso vai acontecer? Como que essa pessoa não me trata de forma especial? Como ela não me coloca, não fura a fila? Como assim eu não posso furar a fila? Eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito de humilhar meu filho, de maltratar, de xingar, eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de fazer isso com os meus funcionários, porque eles são meus funcionários. Então ele tem, essa pessoa tem o transtorno, se acha no direito de fazer um monte de coisa que não seria ético e nem bondoso, por achar que tem um senso de merecimento diferente. A arrogância e a altivez também é um sinal, dentro dos nove critérios, eles são arrogantes, prepotentes, então a arrogância é um sinal que as pessoas devem observar e às vezes essa arrogância é de forma muito dissimulada, porque tem um narcisista oculto. Ele não vai dizer, seu estúpido, como você consegue escrever tal coisa tão errada? Volta para a escola, seu burro. Ele vai dizer, olha, essa palavra está errada e eu estou aqui para te ensinar. isso está muito errado e não é dessa forma, não é, eu estou aqui, eu sei um pouco mais que você e eu posso te ajudar. Então, às vezes, é dissimulado, você percebe só nas entrelinhas que essa pessoa é arrogante e muitas vezes ela utiliza a agressividade passiva nessa arrogância, né? Então, há uma característica que deve ser notada também, a arrogância e essa prepotência. São pessoas que tendem a ser ignorantes. Eu tive um relacionamento com um narcisista oculto, ele não é brasileiro, ele é estrangeiro, ele é alemão e ele tinha um português não muito bom, mas ele conseguia se comunicar bem e ele tratava os garçons de forma tão arrogante, com um senso de superioridade tão grande, tão grande, que ali ele não conseguia disfarçar. Então, tem determinadas situações que eles podem se conter, mas em algum momento a máscara baixa, em algum momento eles escorregam e é nessa hora que quem está perto deve ficar atento para identificar que essa pessoa é narcisista e se afastar. Porque eles, de fato, em algum momento eles escorregam. Eles podem manter, 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 mas uma hora as pessoas percebem que há essa arrogância porque vai faltar autocontrole, eles não têm muito autocontrole. O oculto, ele consegue se controlar melhor do que o outro, ou não oculto, que tem mais, que está, é mais óbvio, tudo é mais óbvio, ao extremo, não sei se a gente pode citar, mas assim, o ex-presidente dos Estados Unidos, por exemplo, seria um típico narcisista óbvio, não oculto. Eu fui alvo também de uma mulher narcisista oculta e era tudo que ela fazia para, por exemplo, me montar contra meu marido, ela me fazia assim, não, porque você entende, me preocupo com você, me montando sutilmente contra ele como se ele fosse a pessoa que não queria meu bem e ela queria meu bem. Então, tudo é dissimulado de boas intenções, né? A sogra, que, exatamente, que sabe um pouco melhor, então ela não vai te colocar para baixo assim, de forma agressiva, mas sim, de forma muito sutil, te fazer sentir que você sabe menos, que ela sabe melhor e o pior é que ela finge que é com bondade, gentileza e generosidade e isso me deixa com raiva, porque, assim, raiva quando as pessoas de fora não enxergam e acabam defendendo a pessoa narcisista que faz esse jogo de simulado. É muito difícil ver as pessoas serem manipuladas por essas pessoas e a vítima não consegue se defender, não tem apoio. E os psicopatas também podem agir assim, os psicopatas também agem assim, podem manipular esse ponto, só que em algum momento o psicopata aí o descarta, o moço não é mais útil, ele já te usou e tchau. O narcisista não, ele vai fazer aquele jogo de vou te destruir até você cair no fundo do poço, quando você cair no fundo do poço eu jogo balde e chamo você de volta para eu repetir tudo. O psicopata não, ele tende a usei você, tá ótimo, você foi útil para mim aqui no meu trabalho, foi uma peça no meu xadrez, já alcancei o que eu queria, tchau, e não vai mais te procurar. Agora o narcisista ele tende, essa mãe que é narcisista ou esse pai, eles não descartam os filhos tão fácil não, eles tendem a ir e voltar, jogar no fundo do poço e puxar de volta para ficar disputando, não passa de disputa. Destruir, eu costumo dizer que o narcisista, a mãe narcisista ela quebra as pernas da filha ou do filho e depois disputa uma corrida quem chega primeiro. Então, ela vai quebrar as pernas da filha e vai falar vai mais rápido, você não é melhor, como é isso? Você vai ficar aí, deixa de ser molenga, você está só com as pernas quebradas, e daí? no meu tempo, eles têm muito isso no meu tempo, eu passei por situações muito piores que uma perna quebrada, duas pernas quebradas, né? Bora, molenga, vai, vamos mais rápido, vamos ver quem chega primeiro. E aí você vai, 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 se rastecer e abandonar esse jogo, sair do papel de peça de xadrez nesse tabuleiro. Já a mãe que é psicopata, e eu costumo falar bastante sobre a mãe psicopata, porque às vezes muita gente chega até a mim achando que a mãe é narcisista quando na verdade é psicopata. então é bom sempre falar, porque é muito parecido, porque todo psicopata a 90% é narcisista também, e ali é que está o perigo, porque essa mãe, ela por ser mais maligna, ela tenta matar a filha, dificilmente uma mãe que tentou matar a filha, e aí eu tenho vários relatos em consultório, é narcisista, o narcisista ele não vai desperdiçar a sua vítima, desperdiçar, assim, não vai tentar matar correndo o risco da máscara cair, não, o psicopata faz isso, ele não teme nada, nem ninguém, ele tem o objetivo e vai alcançar independente da máscara, o narcisista ele se preocupa mais com a máscara, então, se a sua mãe já tentou te matar, ou correu atrás de você com uma faca, tentou te asfixiar, que são relatos comuns, ou na infância, você sofreu algo tão grave que a sua vida estava em jogo, você precisa olhar para essa mãe não como uma narcisista, mas como uma psicopata, e urgentemente se afastar, porque você corre risco de vida. Uau, Virginia, então, aí eu queria saber, porque essa questão de, eu acho que é importante fazer também, poder fazer essa diferença, e eu acho que é difícil, já é difícil, reconhecer, aceitar que a mãe é narcisista e faz esse mal, eu acho que é um grau acima para o cérebro humano, para um filho, uma filha, poder aceitar que a mãe é psicopata, ou o pai é psicopata, é uma coisa que a gente não quer, é uma negação muito grande, e toboy, não lembro que ano foi isso, que um cara na moto cortou não sei quantas mulheres, a gente pensa numa Elise Matsunaga, quando a gente pensa em psicopatia, alguém que vai cortar a linha e o pedacinhos, sendo que 4% da população é psicopata, então, de cada 100 pessoas que você conhece, 4% são psicopatas e estão no seu convívio, estão no seu convívio, assim como também os narcisistas. sim. Então, essa questão que você falou, se seu pai ou sua mãe tentou te matar, ou enfim, asfixiar, ou correr atrás de você com uma faca, mas eu queria falar também do matar indireto, porque levar à loucura, levar ao suicídio, são formas de matar que não deixam um rastro, vamos dizer, que não pode dizer ela matou, ele se matou, só que o que eu ouvi de cliente que tem esse relato assim, minha mãe, depois que descobriu, lá com 50 e poucos anos de idade, depois que descobriu que a mãe é narcisista, agora eu estou pensando que é psicopata, a minha mãe matou o meu pai, minha mãe matou meu tio, está matando aos poucos, mas é matar, não matou com as Psicologicamente, isso os narcisistas fazem. Agora, levar uma pessoa ao suicídio, aí eu já acho que não é só narcisismo, fazer uma pessoa cometer suicídio é assassinar com as próprias mãos, fisicamente, e uma das características do psicopata é justamente a violência física, já o narcisista é a violência psicológica, a violência psicológica é o que, eu não conheço nem um caso de uma mãe narcisista, um pai narcisista que não tenha abusado psicologicamente, eu acho que nem exista narcisistas que não abusam psicologicamente, e essa tortura psicológica pode adoecer a vítima, e aí esse filho passa a vida inteira indo para psiquiatra, aí dá diagnóstico de depressão, e o trauma da violência psicológica fica, e aí você tem estresse pós-traumático, e aí esse estresse pós-traumático, os cachorros estão latindo, e aí o estresse pós-traumático deixa sequelas como ideação suicida, automutilação, aí vai indo de psiquiatra em psiquiatra, o psiquiatra fala, se cortou, é borderline, nem escuta, tem pessoas que falam, Virginia, 15 minutos de consulta, como eu cheguei cortada, o psiquiatra já falou que era borderline, quando na verdade é estresse traumático, trauma, e esse filho passa a vida inteira de uma negligência, pulando de médico em médico, e é antidepressivo, quando na verdade são traumas psicológicos, e aí as pessoas olham, ah, é o filho que dá trabalho, é filho problemático, é frescura, é falta do que fazer, é falta de Deus, alguns falam, pobre mãe que fez tudo, deu tudo para o filho, olha lá, pagou a faculdade, levou no médico, comprou roupas, deu dos melhores alimentos para esse filho, e agora ele está ali, depressão, isso é, mimou demais, até isso, se escuta, mimou demais esse filho, quando na verdade foi abuso psicológico, tortura psicológica, xingamentos, humilhações, manipulações, gaslighting, para a pessoa duvidar da sua própria sanidade mental, obviamente que esse filho vai adoecer, vai ter ansiedade, vai ter depressão, pode ter ideação suicida, e quem está de fora não sabe, nem faz ideia, acha que é a mãe perfeita. hoje eu já, hoje eu já ouço com outros ouvidos, quando uma mãe ou um pai fica se queixando do filho, eu já, porque a nossa tendência é confiar, é cair realmente nessa, nessa, nessa fala que o pai ou a mãe narcisista, fica reclamando do filho, que está dando problema, mas também eu conheço tantos, mas de fato, mimaram, é tanto controle, alguém mencionou aqui nos comentários, são control freaks, são tão loucos por controlar, que geram mesmo uma dependência do filho, o filho não consegue se virar sozinho, você falou, corta as asas, corta as pernas, quebra as pernas, então, o filho não consegue crescer, se desenvolver, fazer as coisas, e aí eles têm motivo para dizer depois que o filho é um filho problema, só que eles estão tão, são tão superiores e tão humilhante, e o filho é tão incapaz, que o filho nunca consegue crescer, se desenvolver, e aí isso se torna uma realidade, depois o filho realmente se torna um incapaz, incompetente, não faz faculdade, porque nada que faz é bom, então se desmotivou já em tudo, nunca consegue satisfazer o pai ou a mãe, tem a diferenciação, e aí nesse aspecto que você falou de não querer fazer uma faculdade, não se encontrar profissionalmente, é mais o perfil do filho bode expiatório, que é aquele que leva a culpa de tudo, já o filho de ouro é o inverso disso que você falou, ele faz um milhão de faculdades e nada satisfaz o ego da mãe, e aí ele veste um traje que não é dele, e aí ele chega aos 30, aos 35, aos 40, aos 45, com um vazio existencial gigante, um perfeccionismo que consome a saúde dele totalmente, estresse, burnout, e ele ainda está insatisfeito, quando vai ver o que é a mãe, que sempre manipulou, não, você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ser isso, a fome insaciável dessa mãe, então, o bode expiatório, ele tende, aquele filho que leva a culpa de tudo, ele tende a se desmotivar, porque tudo que ele faz está errado mesmo, para que ele vai ser bom em algo? Já o filho de ouro, que é o filho preferido, e há essa preferenciação, quando se tem um pai ou uma mãe narcisista, ele vai tentar de um tudo e ainda vai se sentir insuficiente, vai sofrer com perfeccionismo, e ainda tem o filho invisível, que é aquele filho que não é visto na família, eles acabam tendo um perfil mais de introversão, porque se eu não sou visto, não sou notado, eu não crio, não tenho habilidades sociais, é aquele filho que fica trancado no quarto, que acaba encontrando fuga no jogo online, nas drogas, nesse vazio existencial de não se sentir pertencente a ninguém, nem a própria família, não se sentir visto, nem amado, acolhido, nada disso. Muito importante, estou vendo aqui alguns comentários, infantilização, eu acho que é uma palavra que eu apresento bem, uma afirmação, sim, dependência, cria uma dependência emocional, com certeza, eles são dependentes, porque como a Virginia já falou, o narcisista, ele precisa até do outro, da sua vítima, então seja um filho, e aí por isso que o filho não entende, porque quando se afasta, aquela coisa, sempre quente e frio, quando se afasta, dá um gelo no pai ou na mãe, de repente, o pai ou a mãe não tem presente, ou se torna gentil, qual filho que não quer se sentir amado pelo pai ou pela mãe, aí cai, se reaproxima, e aí de repente vem a alfinetada, vem a facada, vem, e é esse quente e frio o tempo inteiro, e como o filho eternalmente vai querer ser amado, ele cai eternamente, até ele entender, não é amor, alguns nunca, alguns nunca entendem, até os pais morreram, eles nunca entenderam que os pais eram narcisistas, e por isso o sofrimento, eles ficaram se adaptando nesse vai e vem, nesse quente e frio, nesse eu te amo e eu te odeio, a vida inteira, e nunca entenderam o porquê, e ficam com isso, então, quando a gente tem a oportunidade de ter essa luz em um momento da vida para entender que o pai ou a mãe é narcisista, não é para alimentar ódio, mas é para entender o que está acontecendo, o que vem da gente, o que não é da gente, o que foi manipulação, reconstruir a nossa autoestima, porque um filho, uma filha de narcisista, muito provavelmente vai ter a autoestima abalada, não é? Então, ser capaz de entender, eu não sou o problema, foram comportamentos do meu pai e da minha mãe que eram patológicos, que não eram saudáveis, e hoje eu entendo que eu não sou a pessoa, problema que eles falaram, eles até podem ter criado isso, eu vejo muito isso, eu vejo como realmente os pais narcisistas tornam os filhos dependentes, incapazes, sem autonomia, não conseguem se desenvolver, não conseguem crescer, a menos de ser, como você falou, o filho de ouro, que vai fazer mil faculdades e mesmo assim nunca é o suficiente, que aí é uma outra... São dramas diferentes, sequelas diferentes, mas não deixam de ser sequelas, é muito triste, mas é só até descobrir, o fato de você descobrir, já é meio caminho andado, eu tenho relatos de pacientes minhas, que eu tinha pesadelos com a mãe, e só de descobrir que a culpa não era delas, e descobrir que as mães são narcisistas, passaram a não ter mais pesadelos, então descortinar essa grande enganação, que a vida inteira você é manipulado, já é meio caminho andado, diz que é tão importante, conteúdos como esse, eu quero te agradecer pelo convite, por falar desse tema, porque é um tema que precisa ser falado, porque metade do caminho é descoberta, é essa vítima olhar para a sua história, e falar, sou um filho de mãe, narcisista ou psicopata, a culpa não foi minha, isso é metade do processo terapêutico, a outra metade é bastante coisa, mas metade do caminho é você descobrir, sem sombra de dúvidas, mas não se desesperem, porque a gente está falando aqui, que tem a baixa autoestima, você não consegue se desenvolver, mas é só enquanto você está no escuro, e enquanto você não faz um processo terapêutico, depois que você faz um processo terapêutico, você recupera, aliás, você cria autonomia, porque talvez muitos nunca tiveram, você cria autonomia, você constrói o amor próprio, a autoestima, a autossegurança, você vence os traumas, que muitas vezes a procrastinação, essa voz interior que diz que você não é capaz, a síndrome do impostor, na verdade tudo isso, no contexto de filhos de mães narcisistas, na verdade são traumas, e aí você trabalha os traumas, você diminui a ansiedade, você cura a crise do pânico, você elimina a depressão, e também procrastinação, síndrome do impostor e tudo mais, muita coisa está atrelada ao trauma, muitas coisas estão atreladas ao trauma, muitas sequelas, e aí você descobriu 50% do caminho andado, você trabalha os traumas, 30% do caminho andado, e os outros 20% é automaternagem, cura da criança interior, autoestima, a síndrome da boa menina, que é a compulsão, em agradar e salvar todo mundo, que acomete também muitos filhos, então é uma jornada, uma jornada de reconstrução, mas tem vida depois do abuso narcísico, isso também é importante dizer, tem vida e tem muita vida boa, porque a vida ruim era antes, nesse cativeiro emocional, como uma presa dentro dessa teia, depois que você se aperta, tem vida boa, e vida saudável, esperando as vítimas. Então, e alguém perguntou, acho que foi a Alessa, como escapar disso, mas tem muitos comentários, tem 12 perguntas na caixinha, como é que você está de tempo? A gente continua aqui, sobre como lidar com esses pais, que eu acho que é o ponto principal, a melhor forma é não lidar, a melhor forma é se afastar, porém existem pessoas narcisistas, que estão fora do nosso controle, no ambiente de trabalho, principalmente você não tem escolha, a não ser que você tenha disponibilidade de ir para outro trabalho, e vamos encontrar pessoas narcisistas na vida, que nem sempre a gente vai conseguir fazer o contato zero. Então, primeiro, identificar se essa pessoa é narcisista, identificar se essa mãe ou pai são pessoas narcisistas, se são, fazer uma escolha, e é a escolha mais importante da vida desse filho ou filho de mãe narcisista, que é escolher a mãe ou escolher a si mesmo. É a decisão mais difícil e mais dolorosa, porque por mais que tenham sido traumatizados, abusados, ainda assim, tendem a tentar salvar suas próprias mães, porque foram, é uma palavra um pouco dura, mas é verdade, foram adestrados como cães a salvarem suas mães e não a si mesmos. Então, escolher, escolher, qual vai ser a sua escolha? Você vai escolher a si mesmo ou a sua mãe? E se você escolher a si mesmo, você vai ter que tomar uma outra decisão em seguida, que é o contato zero, ou colocar bordas e limites nessa relação. E esse colocar bordas e limites nessa relação vai ter um custo. Vai ter um custo. Não vai ser fácil, e depende de cada caso é um caso, não dá para dizer que bordas e limites vão funcionar para todos os pais narcisistas, porque para alguns, que as pessoas pensam que são narcisistas, que na verdade são psicopatas a risco de vida, quando você coloca bordas e limites, eles não aceitam. Quem é você para dizer não para mim? E patem para a agressão física. Então, cada caso é um caso, mas vai ter, se essa pessoa optar pelas bordas e limites nessa relação, vai ter um custo. E esse custo, muitas vezes, é a própria sanidade mental ou a saúde mental. Até você conseguir conquistar a sua autonomia, o seu espaço, os seus nãos, eu não vou agir mais dessa forma, eu não vou fazer isso por você, peça para outra pessoa, porque eu não vou fazer isso, e isso vai ter um custo. Essa convivência, mesmo com bordas e limites, vai ter um custo. Muitas vezes é um custo alto demais. A vítima já pagou a vida inteira com a vida. Aqueles que optam em continuar nessa convivência têm que ter essa consciência de que não existe fórmula mágica, de que não existe uma forma de dobrar o narcisista, que pedra cinza, que é uma técnica que a gente fala bastante, não diminui o grau de narcisismo do narcisista. É só uma forma de não dar tanto suprimento, de não dar tanta informação sobre si. Só isso. Para diminuir formas de utilizar informações sobre você para a campanha de formatória. Então, não é uma fórmula mágica. O melhor caminho é o afastamento, mas é uma decisão pessoal. Se essa pessoa opta em escolher a si mesma, mas colocar bordas e limites, terá um custo. E aqueles que optam pelo contato zero, a melhor decisão das vidas, porque não há ninguém que tenha se arrependido de ter feito contato zero. Existem pessoas que se arrependem de terem quebrado o contato zero, na esperança de que, ah, eu dei um gelo na minha mãe, agora ela vai estar diferente. Ela trata bem você uma semana, um mês, aí três meses, volta tudo de novo. E a vítima fica arrependida de ter quebrado o contato zero, porque viu que elas não mudam. Então, o contato zero, o escolher você, não é uma forma de vingança, não é uma forma de manipular os pais. é a autoproteção, é você escolher a si mesmo e sair do ringue, abandonar o ringue. O que eu vejo muito frequente é que há uma briga de egos, porque quando você vem de um lado desfuncional, muitos filhos de mães narcisistas têm traços narcisistas. Muitos filhos de mães narcisistas são tóxicos, vão repetir alguns padrões, e aí vão ficar com um jogo de ego, de eu não me afasto da minha mãe narcisista ou do meu pai narcisista, porque eu sou tão melhor do que ele, eu tenho uma alma tão boa, eu sou uma pessoa tão cristã, tão religiosa, tão grande de luz, namastê, sou uma pessoa tão zen, que isso não me afeta. Mas, claro que vai afetar seu pai, sua mãe, nem igual sua amiga, seu ex, é a pessoa que você mais conviveu na vida. A mãe narcisista, ela sabe exatamente aonde estão os pontos de dor do filho? Ela vai meter o dedo nesses pontos. Aí a pessoa finge que não está sofrendo. Ah, não. Eu sei me dar muito bem. Olha, minha mãe, ela é horrível, mas... Sabe, né? Eu estou aqui porque ela precisar. Sou capaz de, se tiver que levar ela no médico, se eu precisar tirar a roupa do corpo e dar para minha mãe, eu dou, porque não se fica sem falar com o pai, né, e mãe, né? Então, olha o senso de... Ah, eu tenho pena de quem corta contato com a mãe, porque isso é tão... senso... Olha o traço narcisista. E ficam naquele eco, tentando dobrar a mãe narcisista. Olha, eu sou tão melhor do que você, porque mesmo você me maltratando, eu estou aqui, sendo sua escrava, seu escravo, porque eu sou melhor do que você. E passam dez anos, vinte anos, nesse meio tempo, essa raiva que vai se acumulando da mãe narcisista, as pessoas descontam em outras pessoas, aí tem problemas com os filhos, porque toda a frustração que tem de sua mãe, de não sair dessa relação porque não quer e porque está brigando com o ego, acaba descontando nos filhos, aí, daí a pouco diz, ah, meu filho está agindo igual a minha mãe narcisista. Por que será? Porque talvez você está tendo comportamentos tóxicos e abusivos também. Ah, tem problema no trabalho. Ah, sempre tem um drama na vida de quem está com problema. Porque a pessoa não resolve, não quer afastar aquilo que está envenenando, que é a mãe narcisista. Sempre tem um drama para contar, sempre tem reclama, reclama da mãe narcisista, mas não sai de perto, porque está brigando, não quer abandonar o ringue. Então, quando você escolhe a si mesmo, você abandona esse ringue. E esse ringue só tem uma forma de você vencer, que é abandonando, não é lutando, não é batendo de frente, não é tentando ser melhor do que a mãe narcisista, não é aguentando um monte de abuso e se intoxicando, e tratando mal as pessoas, sendo ignorante, sendo soberbo com as pessoas, e nesse senso de superioridade para descontar a sua própria frustração. não adianta. Então, a melhor forma de lidar é não lidando. Se você é obrigado, porque mora, é colocar bordas e limites nessa relação, se for possível, porque, como eu disse, há pessoas que pensam que a mãe narcisista é psicopata e é risco de vida. Daí eu não posso aconselhar você, não empresta teu carro para a sua mãe, se ela vai com uma faca atrás de você. Então, é colocar o mínimo de bordas e possíveis para se ter um pouco de dignidade, ter um plano para ter autonomia financeira e autonomia emocional, se desprender emocionalmente dessa mãe. Pois é. Nossa, tanta coisa. Você falou, e justamente me faz pensar que a partir do momento que eles costumam criar dependência, se se criou uma dependência financeira, é um inferno, porque você está ali exatamente dependendo deles para o resto da vida, muitas vezes ainda na idade adulta, e aí eles jogam com isso. O poder é a forma que eles têm de controlar e poder continuar a manter o poder sobre você e ficar criticando. Quanto mais eles criticam, quanto mais o filho é ruim e dá problema e não se formou e isso e aquilo, mais eles conseguem alimentar o seu próprio ego. Se nutre dessa maneira. Eles se nutrem diminuindo o outro, né? Então, é terrível para o filho que cresceu sendo dependente, sendo incapacitado, tendo as asas cortadas, as penas quebradas e não conseguindo e dependendo dessa parte narcisista. avalia o risco, também falo isso quando eu ensino a colocar limite, a questão do risco da violência física, né? Então, quando tem risco de violência física, é por isso que a gente realmente precisa sair de perto. Não tem comunicação, não tem que tentar negociar, não. tem que usar sim a comunicação não-violenta, porque qualquer comunicação agressiva vai piorar, né? Qualquer julgamento, qualquer acusação vai piorar tudo. Então, é absolutamente vital e a gente vai falar sobre isso numa próxima live, sobre por que a importância da comunicação não-violenta nesse tipo de relacionamento. Mas avalia, então, o risco de violência física. Eu quero abrir essa caixinha que tá aqui. Vou ler o que tá na caixinha de perguntas. Narcisista oculto faz belas ações pra seduzir a plateia e não pelo ideal genuíno. O ideal genuíno é justamente fazer com que a plateia fique ali. Uau! Esse é o ideal. Não é por amor ou empatia. É justamente pra ter plateia. Então, é um sim. Exatamente. É pra plateia. É mais pra alimentar a imagem diante das pessoas. O narcisista ele cuida muito da sua imagem diante dos outros. Então, por isso que ele tem que parecer uma boa mãe e um bom pai porque ele não pode ser a pessoa ruim. Não pode ser julgado ou criticado. É isso? Tenho medo de ser como minha mãe narcisista. Sim, é comum. É bem frequente, eu diria. E algumas pessoas têm esse questionamento porque tem traços narcisistas. O principal é a empatia. Só que a pessoa sem empatia não reconhece que não tem empatia, né? Só quem vai saber isso são as pessoas que estão próximas. Se você tem dúvidas se você é narcisista ou não, busque ajuda terapêutica. Passe por um especialista que entenda dessa dinâmica porque a maioria de psiquiatras, neurologistas, psicólogos e psicanalistas não compreendem para identificar. Podem ser traços de narcisismo. Existem pessoas que são narcisistas que elas identificam os seus próprios traços e se fazem de sonsas, né? No fundo, elas estão só querendo... Não estou dizendo que é esse caso, mas tem gente que fala que o narcisista não faz essa pergunta. Faz sim. Eu tenho alunas com o diagnóstico de narcisismo. Dizem que querem mudar, etc, etc. Entendi. Aí é difícil, né? Bom, tem. Mas, ou seja, a gente pode reproduzir comportamentos sem ter uma estrutura de personalidade narcisista que aí, se a gente realmente quer mudar, a gente pode mudar. Tem jeito nos braços. Tem jeito. Faça um curso. o curso Como Superar Mais Narcisistas eu trabalho os traços narcisistas porque quem não tem traço narcisista é quem já se curou. Eu não acredito que exista uma pessoa que conviveu 30, 40 anos com a própria mãe narcisista e não tenha um traço. Então, precisa ser trabalhado. Sim. Com certeza, a gente já está produzindo algumas coisas. Essa pergunta, eu acho que eu já posso responder rápido, mas também você pode falar a sua visão. O transtorno borderline e bipolar são similares ao narcisista? Não. Bipolar não é um transtorno de personalidade, é um transtorno de amor. É coisa diferente. O transtorno borderline e o transtorno narcisista não é doença. O transtorno bipolar é doença. Exatamente. Terminei o meu namoro por causa da sogra. Será que era coisa da minha cabeça? Eu me sentia mal, diminuída e controlada. Se você não se sentia, se você sentia tudo isso relacionado a ela e não a ele, talvez sim, né? O problema é se fosse ele fazendo você se sentir diminuída e controlada. Não, mas é possível que a mãe dele era narcisista? E quando ela fala será que era coisa da minha cabeça? Eu diria que se ela se sentia mal e diminuída o contrato por ela, é possível que ela tenha tido uma sogra narcisista, não é isso? Ok. Não me arrependo do contato zero, mas confesso que não é fácil se escolher. Ok. A live vai ficar salvo, só consegui entrar agora. A princípio, sim. Como fazer quando morarmos com a mãe? Botando bordas e limites, se for possível. Ter um, ter um. E talvez, interagindo menos possível. Nem sempre é possível a pedra cinza. Cada caso é um caso. A mãe que é agressiva, ela não vai aceitar a pedra cinza. Então, é dar o mínimo de informação possível, omitir o máximo sobre si mesmo e ter um plano de sobrevivência dentro de casa, né? Ficar mais tempo no quarto, ter amigos para conversar, fazer terapia, ter alguém para desabafar tudo isso. E, quando ela atacar, não atacar de volta. Deixar ela na nossa Holanda, projetando nesse filho o que ela pensa sobre ela. todos os ataques, na verdade, são uma autocondenação. Então, lembrar que esses ataques falam dela mesma e não revidar, porque não vale o desgaste, né? Você ficar ali, eu não sou isso, eu não sou aquilo. E ter um plano de fuga, de sair desse local. cuidar da própria vida, arrumar o máximo possível de atividade que podem se nutrir, que podem nutrir, né? Ter menos interação possível, você está dizendo que a mãe narcisista, agressiva, não adianta você fazer a pedra cinza, que ela vai provocar, vai fazer de tudo, vai enlouquecer. Quanto menos você vai reagir, mais ela vai provocar isso. Se há o risco de agressão, você tem que entender que sua vida está em jogo e que não há outra saída se não sair de perto. Sim. Uma coisa que me vem agora, e deve ser muito difícil, é quando a mãe narcisista ou o pai, né? A gente está falando mais das mães, mas assim, mãe ou pai, quando você consegue meio que se virar, não reagir, não ser manipulada, e aí começa a usar outras pessoas para fazer pressão sobre você. Isso acontece. Inclusive um outro filho, um irmão, né? O Dourado. Vale tudo, né? Na cabeça da mãe narcisista. E aí, por isso é importante você ter uma rede de apoio, porque quando vier esses ataques, você precisa estar com seus pés no chão de que você não é a pessoa culpada, porque a mãe narcisista você já vai ter convencido toda a família de que você é o errado. Então, é necessário ter essa rede de apoio para te trazer para a realidade. E é, de repente, deixar de se preocupar em não ser a boazinha ou bonzinha. Tipo, assumir o quê? Se eles estão pensando isso de mim, estou nem aí, porque na verdade eu sei que eu não sou isso, e tanto faz o que eles pensam, né? Enquanto a gente se apegar ao julgamento do outro, é um... Justamente é um ponto fraco de manipulação, né? Outra pergunta. Sim. É possível passar de dourado para mod? Sim, né? Sim. E vice-versa, ou não? Ok. E no caso de irmãos narcisistas? São os mesmos sinais. Essa arrogância... Não muda. Se é pai, se é mãe, se é irmão... Só não vai haver essa preferenciação entre filhos, né? Porque... A não ser que esse irmão seja pai, né? Mas é observar a arrogância, esse senso de superioridade, a falta de empatia. Na dúvida, se te faz mal, te afasta, independente do que é essa pessoa. Ah, é narcisista. Ah, é psicopata. Ah, só tem traços. Ah, é tóxico. Não importa. O que importa é que você... Se te faz mal, te afasta. A grande questão central não é o outro, é salvar a si mesmo. A importância de você descobrir se sua mãe é narcisista ou não, há. Porque tem as sequelas, né? Pra você saber o que aconteceu, colocar os pingos nos ins. Tem essa importância. Mas o outro, ah, o irmão, o tio, o amigo do trabalho, não importa. Por quê? Importa você. Se te faz mal, te afasta. Sim. A pessoa nasce assim ou desenvolve? Desenvolve, né? No caso da... É... Segundo a linha que eu estudo, tem várias... várias... respostas dentro da psicanálise, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria, a que eu acho que faz mais sentido. é que há o fator genético e o genético não é hereditário, tanto pra narcisistas quanto pra psicopatas, há uma genética favorável, mas se você tem uma boa educação, se você tem paz, onde você é amado, onde você é bem cuidado, não se desenvolve. Mas quando ocorre algo na infância que vai fazer com que esse ego seja ferido, existem várias formas de defesa do ego, quando esse indivíduo escolhe o narcisismo como forma de defesa no ego lá na infância, isso pode se transformar numa patologia na vida adulta. E a psicopatia é a mesma coisa. E tem o querer também, que eu acho que a decisão é algo que influencia tanto o transtorno de personalidade narcisista como o psicopatia. Tem pessoas que se assemelham com o que é mal, gostam do que é mal, porque se fosse o contrário, se fosse só o genético ou só a criação em si de você viver num lar com pais disfuncionais, todos os filhos seriam narcisistas ou psicopatas, sendo que a maioria são pessoas empáticas. Então, eu acho que o desejo e o querer ser bom ou mal, eu acho que também é 50% disso. Eu acredito muito nessa hipótese também. Ok. Agora é um comentário que dói no peito que a gente... É o caso da minha mãe, além de narcisista, tentou me matar asfixiada. Foi onde... Isso é psicopatia, gente. Não acredito que seja só narcisismo, não. É. Ok, isso é importante. Aqui, o narcisismo patológico tem cura? Não. Nenhum transtorno de personalidade tem cura. É possível que uma pessoa... Nenhum transtorno de personalidade tem cura. É possível que uma pessoa que apele pela comiseração das pessoas seja narcisista? Sim, se você identifica que essa pessoa não tem empatia, se tem esse senso de grandiosidade, diminui os outros, pode ser sim. Não estou dizendo o que é, né? Porque são nove critérios para você avaliar. Então, eu acho que a gente pode postar, não sei, eu acho que eu vou postar nos meus stories agora, depois dessa live, os novos critérios. Se vocês querem dar uma olhada, de repente, a gente vai postando para vocês terem essa clareza. Eu acho que a gente já passou todas as perguntas. que eu acho que a gente pode ficar horas, dias falando sobre isso, porque é um tema profundo, complexo, que tem várias, são muitas sutilezas, coisas práticas para reconhecer como lidar, etc, etc. Tem muitas, muitas mais dicas que podem ser passadas de repente. e eu estou vendo aqui um comentário, a melhor forma que eu vi de lidar com minha mãe é se afastar. Pior até que nessa atitude ela ainda tentou me deixar mal, como se eu fosse abandonando uma pessoa idosa. Isso é terrível. Quando a mãe narcisista envelhece e eu tenho pena de filho, o filho... Não tem que cuidar. Eu sou filha única de uma mãe narcisista, psicopata, idosa, e eu não cuido dela. Não tem que cuidar. Isso é o que a sociedade diz. Juridicamente não é bem assim que funciona, não. Tem uma playlist no canal e quem quiser assistir só com dúvidas jurídicas. São várias advogadas que já foram para falar sobre a questão de herança, a questão de visitação de netos, o crime de alienação parental que elas cometem muito com os netos e também essa questão da mãe narcisista, a mãe ser idosa e os filhos terem que cuidar. Não é tão simples como a sociedade pinta, não. É mais por questão religiosa, que tem que honrar a mãe, a cultura de que todo idoso é bonzinho. Mas, juridicamente, há todo um processo e só se torna um ato infracional quando esse idoso aciona esse filho na justiça. mas, se é uma mãe ou um pai que é perverso e você consegue provar isso na justiça, você não tem que cuidar, não. Tem que cuidar de pai bondoso, de mãe bondosa, que cumpriu seu papel de pai e mãe. Agora, quem não cumpriu e prejudicou o filho não tem obrigação nenhuma, não. A justiça, o símbolo dela é uma balança, né? Não vai pender por um lado só porque é idoso. A justiça não é idiota, não. Que informação importante, vital, talvez, para algumas pessoas, né? Olha, sensacional. Virgínia, bom, eu acho que podem sempre surgir novas perguntas, então, eu sugeri que a gente encerra mesmo. A gente volta para mais. Se vocês querem mais, mandem uma mensagem que a gente quer saber, a gente faz mais. Tem o curso da Virgínia. Virgínia, como é teu curso e como é que a gente é como superarmoesnarcisistas.com Quem quiser aproveitar o Dia da Mulher, estamos com uma promoção ofertando 20% de desconto com o cupom mulher20. Então, aproveitem aí que tem esse cupom valendo, o curso é limitado. Sensacional. Então, olha, podem seguir também, se já não é o caso, sigam a Virgínia, acompanhem também no YouTube, no canal dela, que ela tem muitos vídeos esclarecedores, faz muitas lives esclarecedoras, e eu achei que, assim, para quem realmente está vivendo isso, a gente precisa de informação, de conhecimento, a gente precisa também de autoconhecimento, e às vezes algumas informações podem te ajudar a te conhecer melhor, e essas informações sobre a justiça, advogados, eu acho que sensacional, também é fundamental, que eu acho que às vezes a gente acha que a gente tem o quê, tem que isso, tem aquilo, tem que aquilo, e eu acho que a gente pode ver que a gente pode se libertar de muitos temquês, e é isso que eu desejo para todos vocês, se vocês estão lidando com pais narcisistas, ou até psicopatas, ou até com outros tantos anos de personalidade, escolha a si mesmo, sempre será a melhor opção, não há arrependimento quando você escolhe a si mesmo. Perfeito, exatamente, eu acho que o recado final, escolha a si mesmo, cuide-se, se ame, você em primeiro lugar, em prioridade, você vale a pena, você é importante, independente do que você ouviu, porque todo ser humano é importante, todo ser humano merece ser amado, então se você ouviu que é o contrário, não é verdade, e você sim pode se curar através de terapias, cursos e outras abordagens que podem te oferecer essa cura. Então, compartilhem depois essa live, sigam a Virgínia, e a gente se vê lá nos stories para ver também os critérios, vou deixar os nove critérios mais tarde do perfil narcisista, do transtorno de personalidade narcisista. E daqui a mais ou menos 15 dias, um pouco menos, a gente vai ter a live sobre a comunicação não-violenta no perfil da Virgínia. Outros convidados. Então, a gente se vê em breve. Eu que agradeço. Muita gratidão pela doação, pelo tempo, pelas informações valiosas, e boa sorte com o seu curso, espero que... Homens também, bastante alunos, sexo masculino também. Exatamente. Porque, geralmente, as mulheres costumam procurar mais, então, espero que os homens possam também olhar para isso e se interessar. Obrigada, querida. Gente, boa noite, muito obrigada pelas perguntas, pela participação de todos. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo em todas. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, Virgínia. Obrigada. Tchau.